Fala, rapaziada do Diplaca! Estamos aqui com o Péreclis Bassol, os nossos comentários de arbitragem. Vamos direto, Bassol, para as polêmicas e lances mais inusitados da 30ª rodada do Brasileirão, já pedindo aquele convite para você se inscrever no canal, habilitar o like e... habilitar o like, né? Habilitar a notificação, dar um like no vídeo. Dá um tapa no sininho. Também, dá um tapa na sininho e vamos nessa. Polêmicas da arbitragem 30ª rodada com o ex-hábito FIFA, Péreclis Bassol. Vamos começar no Allianz Parque, no confronto do Palmeiras 1, Ceará 0. Temos quatro lances desse jogo. Coisa rápida, vamos lá. Um muito forte e outros... A arbitragem foi do Felipe Fernandes de Lima, Minas Gerais, o VAR do jogo, o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Já vamos para o primeiro lance de destaque? Vamos para o primeiro lance, que é a marcação do pênalti, né? O Vitor Hugo dá um carrinho no Chico, se eu não me engano. E muitos pediram cartão amarelo nesse lance, porque ele já tinha um cartão amarelo, então ele seria expulso por conta desse lance. Mas a gente tem que analisar esse lance... A gente não pode tornar todo o carrinho um lance de cartão amarelo, porque é um carrinho. O carrinho precisa ter intensidade, precisa ter ponto de contato, precisa ter alguns elementos para levar ao cartão amarelo. Ou ser o corte de um ataque promissor. Não foi o caso, na minha opinião, em nenhum dos lances. Por que não foi um ataque promissor? Porque depois daquele carrinho ali, ou daquele tapa do jogador para o lado do jogador do Ceará, teria uma disputa com dois adversários. Exatamente. O pênalti foi bem marcado, a não aplicação do cartão amarelo também. O pênalti foi muito bem marcado e a não aplicação do cartão amarelo também, na minha opinião, porque não temos intensidade, ele senta para dar o carrinho, ele não se projeta contra as pernas, não leva risco ao adversário. Até ali tudo certo, ele traz a acertura, a interpretação, a punição e tudo mais. Na cobrança do pênalti, Bassoz, isso eu acho que é importante a gente destacar, a gente também tem a utilização do VAR para análise da antecipação do goleiro ou não, se ele sai da linha ou se não sai. Mas houve uma invasão generalizada de jogadores do Palmeiras, numa cobrança que foi defendida. Na verdade foi a invasão de dois jogadores do Palmeiras, e teve invasão dupla porque um jogador do Ceará também invade o semicírculo. Aquele semicírculo é uma extensão da grande área só para delimitar aonde os jogadores devem estar no momento da cobrança do pênalti. E aí houve invasão de dois jogadores do Palmeiras e de um jogador do Ceará. Na meia-lua ali, né? Isso, mas isso é procedimento, isso até me foi perguntado no último lance. Exatamente. Voltando um pouquinho, a gente vê uma invasão melhor, porque tem que ser no momento do toque na bola. Antes de tocar a bola, a invasão tem que ser. Ah lá, pronto, já temos invasão. Tá bom aí, tá bom aí. Temos invasão de dois jogadores do Palmeiras... E uma ali na meia-lua do Ceará. Procediu o jogador do Ceará invadindo. Isso é procedimento de campo. O VAR não entra, a menos que no rebote da trave ou do goleiro, um desses jogadores que invadiu... Se for no caso do Ceará... Toque na bola. Se o jogador do Palmeiras ali tocasse na bola, aí sim o VAR teria que... Ah, é? É. Se o jogador do Palmeiras ali pega um rebote e tira, o VAR tem que falar... O VAR para e bate de novo. E volta. Exatamente. E se o jogador do Ceará invade, toque e faz o gol... Para a jogada... Agora... Mas é importante destacar. Seria paralisado o jogo, poste de bola pro Palmeiras e não bate pênalti de novo. Bota ali, poste de bola pro Palmeiras. Bota ali no local da invasão... Poste de bola pro Palmeiras. E poste de bola pro Palmeiras. No caso... Nesse caso aí, o que ficou foi que a equipe de campo teria que decidir ver a invasão e ela marcar. O VAR não entra porque não termina em gol. O protocolo só prevê que o VAR entre para situações de gol. Beleza. Vamos aqui para outros dois lances. Um bem rapidinho, que aí é de administração de jogo. Porque há um momento da partida que o jogador do Ceará, que estava com o cartão amarelo, faz uma falta. Tá? Isso. Em cima aqui do Dudu. E o árbitro mete a mãozinha no bolso, mas não mostra o segundo cartão amarelo. E aí gera uma discussão, uma repercussão. Gera um momentâneo descontrole de jogo. Era o que o Estovon, né? O que o Estovon já tinha amarelo, faz a falta no jogo. O que o Estovon já tinha amarelo, ele mete a mão no bolso para dar amarelo. Olha só o que ele gera. Ele gera... Olha o jogador lá atrás também reclamando. Ele gera em torno da arbitragem dele, que vinha sendo uma boa arbitragem... Exatamente. Um descontrole. E depois, para ele reassumir o controle do jogo, fica difícil. O Felipe, ele precisa prestar atenção, o árbitro da partida. Não é a primeira vez que ele toma uma atitude... Na estreia dele foi assim. Ele marca um pênalti depois de um grito no ouvido dele. Talvez aí também alguém tenha gritado no ouvido dele... Que não era para cartão. Não é para cartão. Porque realmente não era para cartão. Perceba que é um tapa lateral, para a linha lateral, com o jogador na cobertura. Ou seja, não é um ataque promissor e também não é uma segurada clara e assintosa. O gestor não foi legal, mas a tomada da decisão foi correta. A tomada da decisão ao final foi correta, mas ele precisa pensar melhor as decisões que vai tomar. Tá bom. Porque senão ele vai gerar descontrole de jogo em várias outras situações. E aí vamos para o lance polêmico, o mais polêmico da rodada, que foi uma marcação de impedimento no gol do Ceará. Seria o gol de empate. Cara, que lance difícil. Mas a tecnologia determinou que a posição era irregular. Mais uma vez vamos falar de linha aqui, porque gerou muita discussão. De novo, a questão do posicionamento, do momento do pause, da escolha do frame. Porque agora não é mais a linha que está em discussão, a tecnologia. É o árbitro que está dentro da cabine elegendo o momento do pause e do frame do toque na bola. Esse é o momento do pause, que eles escolheram lá como o primeiro momento do pé tocando a bola. E depois a gente tem o posicionamento das referências dos jogadores em relação à linha de fundo. Tá? Como é que isso se dá dentro da cabine, Luizinho? Eles vão lá nesse momento, eles pegam câmeras mais fechadas, vão no pé do jogador que está dando passe para escolher o primeiro momento do toque, aqui ó, peraí, deixa eu ajeitar a minha mão. Primeiro momento do toque do pé na bola, que é o primeiro momento que o pé deforma a bola. É ali agora. É ali. Deixa essa imagem aí, não tira essa imagem aí mais não. Isso, esse é o momento escolhido. Depois eles vão com câmeras mais fechadas no pé do jogador do Ceará e no pé do jogador do Palmeiras. Escolhendo ali o calcanhar, né, ou a parte da chuteira que está mais próxima da linha de fundo. Eles elegem esses dois pontos e sobem em linhas verticais, depois essas linhas se projetam no solo e dão posição da linha vermelha e posição da linha azul. Linha vermelha é atacante, linha azul defensor. Ali nós temos um pouco de linha azul aparecendo, o que significa que elas não foram completamente sobrepostas. Ok? Então nós temos, se nós temos um pouco de linha azul aparecendo, significa que o atacante está à frente do defensor, portanto posição de impedimento. Tá, eu vou só colocar uma coisa aqui que você destacou muito bem, de vai pra frente, vai pra trás, pra até achar o momento do toque na bola. Isso. Eu não estou querendo colocar tecnologia em questão aqui. Só estou querendo destacar que há também o manuseio de um... De um ser humano. Isso. Com a possibilidade de erro. Com a possibilidade de erro de vir pra cá, vir pra lá. Mas... Se nós quisermos acreditar em erros nesse processo, ou então pelo menos cogitar a possibilidade de um erro, tem que ser no momento do pause ou na escolha das referências. É só isso. E assim... Pode acontecer? Pode acontecer. Destacando que o repórter pode até acontecer, mas na imagem que foi usada para análise, foi visto o VAR. Vai. Continuo com a minha opinião desde o início do campeonato. Já estive lá dentro, fazendo o pause, escolhendo os momentos, e é muito difícil de errar. Porque a gente, quando trabalha com câmera aberta, câmera 1 na transmissão, a gente trabalha com uma imagem um pouco distorcida. Então você não tem a exata noção... Na aproximada, você pega o toque. Na aproximada, que é o que se faz dentro da cabine, você vai nos momentos aproximados, a gente consegue definir legal. Então eu continuo acreditando que a chance de erro é muito pequena, mas ela existe. Beleza. Está aí, dada a análise, você em casa vai achar que acertou, vai achar que errou, vai ter a sua opinião, pode colocar aqui nos comentários também. Eu acho que acertaram. É. Eu vou me reservar o direito de não opinar sobre o lance. Vamos para a próxima. Essa tu gostou, né? Gostei. Dá uma saída pela tangente. Bom, aqui penal, hein, gente? Bola metida do Everton Ribeiro para o Arrascaeta, dividida com o Cássio. Penal ou não penal, professor? Penal. Esse lance... Jean-Pierre Lima vendido. Exatamente. O Cássio parece raspar levemente na bola no primeiro momento e depois nem isso parece. Mas vamos destacar a ação do Cássio contra as pernas do defensor, porque isso não é jogo de botão, eu já falei algumas vezes, que a ação que um defensor toma contra um atacante, às vezes, mesmo tocando a bola, e me parece ali que o Arrascaeta nem iria ficar com ela de posse depois, mas ele é arrastado pelo Cássio com muita intensidade. Então, mesmo que houvesse um leve toque ali do Cássio, eu não tiraria a marcação desse pênalti, isso para mim é um pênalti corretamente marcado. Eu vi esse lance várias vezes em tempo real e todos os replays da transmissão que eu vi na TV Globo me deram a noção clara de que não tinha sido penal. Não tinha sido penal, porque eu achei que o Cássio foi para dividir a bola com o pé do Arrascaeta e um vai com o pé, o outro vai com a mão, explodiram uma bola ali e depois aconteceu. Mas há algumas repetições por trás, ângulos que eu vi que parece que não teve toque ou seguia que... Se tivesse o mínimo toque ali para você... Se tivesse para mim o toque na bola... Mesmo com essa intensidade... Mesmo com essa intensidade eu não marcaria o pé. Se jogando contra as pernas de um adversário da área... Não marcaria. Não marcaria. Mas vamos seguir para o professor penal. Vou te dar o apito em alguma pelada nossa. O professor foi penal. Cara, esse aqui deu polêmica. Fortaleza e Galo bem rapidinho, porque... Bota o lance aqui, ó. O time do Fortaleza estava numa invasão, entrada de grande área, esse choque por trás do Igor Rabelo. É assim, o árbitro está próximo ou chegando próximo, ele faz o sinal de nada e... Ok, eu entendo um árbitro... É o André Luiz na chegada ali, né? O André Luiz com a bola e o Igor Rabelo na chegada. Isso, isso. E o Rodolfo Tosch que está pitando esse jogo. Eu entendo o árbitro em campo na corrida atrás da jogada, às vezes, entender isso como ombro com ombro. Ele viu e interpretou. Mas esse é um lance claro de ombro nas costas que, ao analisado pelo VAR... A Heber Roberto Lopes. Heber Roberto Lopes no VAR. Ao ser analisado pelo VAR e ver o contato do ombro nas costas, olha a indignação que ele gera. E olhando o lance, como que a gente não vê um contato nas costas aí forte e que gera uma falta. Por que esse lance tem que ser analisado, Luizinho, pelo VAR? Por quê? Porque esse é um lance fora da área, numa situação clara e manifesta de gol. Ou seja, está ele e o goleiro. Era uma expulsão, então. Era uma expulsão direta. Por isso. Sendo uma expulsão, sendo para cartão vermelho, está no protocolo, tem que ser analisado, avaliado e reinterpretado. Sim, ele tem que ser chamado à área de revisão para ter a chance de ver novamente o que ele acha que viu corretamente e não viu. Erro do árbitro e erro do VAR. Erro do árbitro é não ter marcado a falta. Erro do árbitro é não ter marcado a falta. Se ele tivesse marcado a falta e dado o amarelo, possivelmente o árbitro poderia ter o chamado para mostrar um vermelho, uma revisão. Se ele vai dar um vermelho, um amarelo, o juiz falou, cara, não tinha ninguém na frente. Poderia também. Poderia também. Mas, marcando a falta e apresentando o amarelo, eles iam chamar só para analisar o contexto. O vermelho, exatamente. Aqui, no caso, era para ter sido chamado para análise. Para análise. Para mostrar o vermelho. Chama para análise e apresenta o vermelho que isso é uma situação clara e manifesta de gol. E o que aconteceu na sequência foi o Galo, um pouquinho depois, fez o gol da vitória com o Fábio Santos. O gol do empate, desculpa, com o Fábio Santos e aí houve uma interferência direta. Exatamente. E aí a gente tem ainda mais polêmica porque parece que... Parece não. Depois do lance... É. Mas é aquela situação. Quando é que fica a jogada de ataque se inicia? Não, sim. Tudo bem. Mas aí você sabe que os clubes aproveitam, os jogadores aproveitam para fazer polêmica. Ali era para ter sido analisado como vermelho direto. Tem o último lance aqui para a gente interpretar. Na verdade, não interpretar. Acho que é educar porque é um lance educativo. Ataque do Grêmio. É uma posição que era de impedimento aqui do Luciano. O Abtro não marca a priori o bandeirinha lá em cima. Não dá o impedimento. Deixa o jogo seguir. Acontece esse lance daí. O Abtro vai e mostra o vermelho para o Lomba. Isso. O vermelho direto porque a entrada é para vermelho direto. Não vou discutir isso. Entrada para vermelho direto. Porque a jogada estava parada, não estava parada ainda nesse momento, mas depois disso daí o bandeirinha foi lá e sinalizou. Ó, havia impedimento no ataque do Grêmio. Isso. Mas o Abtro manteve a expulsão e eu queria que você explicasse bem rapidinho, seja bem suscrito na explicação. Quando ele não levanta a bandeira lá, é parte do protocolo. Ele vem levantar a bandeira quando tem um tapa lateral ali que também é parte do protocolo. Ele está sinalizando. A jogada está parada? Está parada porque tem um impedimento. Ok, mas a ação do Lomba contra as pernas do jogador do Grêmio, é o Alisson, né? É de cartão vermelho. Sabe o cara do Luciano. Luciano, Luciano. Luciano. É de cartão vermelho. E mesmo com o jogo parado, uma cotovelada, uma entrada como essa, entradas com essa natureza, não deixam de ser interpretadas e aplicadas às sanções disciplinares porque o jogo está parado. Então, cartão vermelho bem aplicado, didático esse lance, tanto na questão da bandeira, de não levantar a bandeira, quanto na apresentação desse cartão vermelho. É, para resumir o seguinte, o juizão, o bandeira deixou seguir acertadamente porque faz parte do protocolo, depois o Luciano dá um tapa para o lateral, ele vai e mostra o impedimento, só que aí o Lomba já estava dando aquela entrada, o juiz acertou e mostrou o vermelho e acertou depois, o Thiago Rodrigues de Souza era o hábito, e acertou depois em dar a posse de bola pro Grêmio, desculpa, pro Inter numa marcação de impedimento. Perfeito, exatamente isso, parêntese que fica para os jogadores é que eles têm que aprender a lidar com a ferramenta que hoje está no futebol, que é o VAR, entender o que acontece, então quando não levanta a bandeira, segue o jogo, mas não faça uma falta como essa que você vai tomar vermelho. Se inscreva, deixa aí o like, tapa na sineta, e vamos embora professor, porque a 30ª rodada vem aí para pegar fogo na arbitragem. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.